Vamos ver se aparece alguém ali. Já está gravando. Está como ainda esperando o Campo Real. Eu acho que vai... Está indo, está indo. Estamos online. Estamos online? Estamos online. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer nós estarmos aqui hoje, né, na nossa sétima jornada biomédica, em comemoração aí ao dia do biomédico, que será na sexta-feira. Por isso, nós organizamos esse evento nessa semana. Inclusive, os tópicos desse evento foram escolha dos nossos alunos, né, nós fizemos um levantamento, os nossos alunos responderam os temas que eles gostariam que fossem abordados nesse evento. Então, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos, a presença do nosso palestrante Tiago, a presença da professora Adriane. Gostaria também de agradecer a presença do pessoal da Unibrasil, que entrou em contato com hoje, com a gente, para saber se poderiam participar desse evento, os alunos, os professores. E também agradecer a Realiza Formaturas, que é o nosso patrocinador desse evento. Na última noite, então, nós teremos o sorteio de dois passaportes para o Beto Carreiro, e aí, quem se inscreveu está aí concorrendo a esse prêmio do último dia. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e passo a palavra à professora Adriana. Boa noite a todos. Eu sou a professora Adriana Helena Hervidal, do nosso Colegiado de Biomedicina. Eu estou aqui como anfitriã da noite de hoje, dado os nossos dois palestrantes. O nosso ilustre doutor Tiago César Fujita, meu calouro de faculdade, né? Então, a gente tem a participação, neste primeiro horário, de uma palestra a respeito de perícia, uma vez que o Tiago está dentro da perícia criminal no estado de São Paulo desde 2017. Apesar de já ter uma ampla experiência também em docência, então, com certeza, um excelente palestrante, que vai agregar muito na nossa noite de hoje. E, no segundo horário, nós teremos mais uma outra palestra com a doutora Luciana sobre a área de indústria e a relação do biomédico nessa outra área. Então, doutor Tiago, fique à vontade para compartilhar a sua tela e vamos iniciando a nossa primeira noite da jornada. Ótimo, obrigado. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer a toda a instituição, a Campo Real, a professora doutora Jennifer, a professora doutora Adriane, que, como eu já disse, foi minha veterana, não só na graduação, mas na pós-graduação também, né? Temos um pouco mais de escola, um conjunto. Uma participação, poder um pouquinho dividir a minha experiência, um pouquinho da minha carreira com o biomédico, e hoje, nos últimos três anos, estou atuando mais exclusivamente com o perito criminal, que é uma das diversas áreas em que o biomédico pode estar atuando. Eu vou ter uma palestra até pequena, né, para o nosso intervalo de tempo aqui, de uma hora, uma hora e pouquinho, vou tentar apresentar o máximo da minha rotina e fico à disposição para as dúvidas no final, e, lógico, para outros encontros. Infelizmente, não pode ser presencial no momento, né, estamos aguardando para essa resolução. E, se Deus quiser, em breve estaremos todos aí, novamente, em conjunto, trabalhando no dia a dia, né? E, também, já deixo avisado para o pessoal pode ficar bem à vontade em relação à apresentação, porque eu vou estar disponibilizando depois para o professor Adriano e o professor Júnior para estar compartilhando com os inscritos, tá? É um material quase que exclusivamente meu, mas tem participação de outros colegas, também peritos, biomédicos, que a gente tem muita... tem total liberdade e, na realidade, o material é feito para isso mesmo, para compartilhar esse conhecimento com os nossos colegas, tá? Deixa eu ver se eu consigo jogar a apresentação e vocês me confirmam se está tudo ok. Beleza. Perfeito? Perfeito. Bom, pessoal, aproveitando aqui, então, esses minutos iniciais, para o pessoal que está entrando, vou fazer uma breve introdução sobre a minha formação. Eu sou biomédico formado na Universidade Estadual de Londrina, sou nascido e criado em Londrina, e a minha graduação eu tive como habilitação as áreas de imunologia e biologia molecular. Eu dei continuidade na sequência do meu mestrado e, posteriormente, no meu doutorado, na área de patologia experimental, ambos também na Universidade Estadual de Londrina. Nesse meio tempo, eu trabalhei como professor, tanto o professor na Universidade Estadual de Londrina, que falo que é um professor adjunto, né? Professor de contrato temporário, nas áreas de histologia e imunologia, e pude estar lecionando por quase 10 anos em universidades particulares. A principal foi ao Centro Universitário de Filadélfia, onde eu trabalhei desde 2009 a 2017, perdão, principalmente no curso de biomedicina, mas lecionei também em outras graduações, farmácia, agronomia, enfermagem, medicina. Tive, pude compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento, principalmente da patologia e da biologia molecular, nessas outras graduações. E aí, em 2017, eu assumi o concurso, o perito criminal oficial no nosso estado, no nosso país. Ele é nomeado através de concurso público. Eu fico contemplado aí com o concurso no estado de São Paulo. Fiz aí a habilitação em perícia criminal pela Academia de Polícia Doutor Coroniano Nogueira Cobra, iniciando em 2017 e finalizei em 2018. E atuei inicialmente no Núcleo de Presidente Prudente como perito clínico geral. Nós falamos que é aquele perito que atende o local de crime. E esses locais de crimes acabam abrangendo uma diversidade grande de naturezas criminais, como acidente de trabalho, mortes suspeitas, homicídios, suicídios, violência doméstica, alguns casos de estupro e pedofilia. Trabalhei muito com acidente de trânsito e também com crime ambiental. Lá em Presidente Prudente, eu também fui perito do laboratório de balística, trabalhando com análise de armas de fogo e outros objetos de crime, como armas brancas. E ao meu pedido, na sequência do meu trabalho, eu fui deslocado para o laboratório de entorpecentes para trabalhar com um perito toxicologista. Trabalhei em Presidente Prudente por quase um ano no laboratório de toxicologia e agora, no início de 2020, eu fui contemplado com uma transferência aqui para a região de Americana. Meu pedido, por questões familiares, eu solicitei essa transferência e hoje eu também trabalho com toxicologia no laboratório do núcleo de peristas criminais do Instituto de Americana. Bom, vou fazer uma breve introdução para aqueles que não conhecem a área de toxicologia, mas o foco é na toxicologia florence. Mas a ciência representa o estudo de qualquer tipo de efeito nocivo causado por agentes que interagem com os organismos vivos. Quando a gente passa a ter uma natureza criminal, uma suspeita de natureza criminal relacionada com algum tipo de substância que tem esse efeito toxo no organismo vivo, então, passa a se utilizar o termo forense. Tudo que tem a ver com processos legais ou judiciais passa a ter esse termo, um termo latim, inicialmente lá no Império Romano, mas que depois ele foi utilizado para fazer essa referência. Então, nós temos diversas áreas da forense, a toxicologia forense é uma dessas áreas. Então, nós buscamos, dentro da toxicologia, estabelecer uma relação causa e efeito entre a presença da substância e as alterações. Não necessariamente vão ser nocivas. Tem alterações que podem ser buscadas, né? São alterações que são utilizadas dentro de uma finalidade, geralmente, terapêutica. Mas nós temos substâncias que causam efeitos mais deletérios do que benéficos. A gente vai discutir um pouquinho na sequência da nossa apresentação. Importante frisar que essas substâncias, elas provocam alteração da substância, mas não... alteração, desculpa, das funções do organismo, mas não uma nova função. Então, já temos funções estabelecidas no nosso organismo, vou falar muito do sistema nervoso central hoje, e essas funções, elas vão ser alteradas. Algumas substâncias têm a característica de aumentar a função de algumas áreas, outras diminuir e outras apenas perturbar. A gente vai fazer uma breve classificação nesse sentido também, tá? Com a toxicologia forense, ela se divide em diversas áreas, tá? Tem a toxicologia forense relacionada a alimentos, na qual substâncias podem estar sendo vinculadas no momento da produção, no momento da distribuição, junto com os alimentos, provocando efeitos nocivos. Nós temos os estudos dos medicamentos de diversos tipos, né, que são utilizados na gama de diversos tratamentos, que é necessário para liberar para uso um estudo dos efeitos, das concentrações, e, consequentemente, o seu mau uso traz implicações nocivas ao organismo, e, posteriormente, dependendo de como que foi prescrito esse medicamento, existe uma investigação, existe uma natureza criminal por trás a ser elucidada. Tem-se também a toxicologia ocupacional, onde o ambiente já tem alguma substância que provoca perturbação, alteração, esses efeitos nocivos. E precisamos estar estudando também esses efeitos para entender um pouco melhor os riscos de estar ocupando e até mesmo habitando esses ambientes. E, por fim, a ambiental, que eu citei para vocês, até que eu trabalhei como perito na área de crime ambiental, é quando a substância causa prejuízo ao ecossistema, ou àquele ambiente, ou algum tipo de organismo vivo, seja planta ou animal, existe toda uma necessidade de estudo para um equilíbrio do nosso ecossistema, ou dos nossos microecossistemas, como geralmente é o nosso caso, e com a presença humana, é necessário estar estudando o impacto dos prejetos, das substâncias, seja da habitação, seja da atividade industrial, atividade farmacêutica, alimentícia, e assim por diante. Mas o foco da apresentação de hoje é falar da patrocologia florente social. Daí eu entro, para vocês, no conceito de drogas de abuso. O termo droga é um termo genérico. Surgiu, já tem diversas origens, mas surgiu mais um tema holandês, chama Drubweig, derivado de folha seca, era muito comum os preparos, a base de folhas secas, para alguns tipos de buscas, de tratamentos ou efeitos. Mas hoje, o conceito de droga, ele traz para nós, então, uma definição um pouco mais ampla, faz referência a qualquer substância, seja ela natural, ou semi-natural, ou semi-sintético, até mesmo 100% produzida em laboratório, que seria uma substância sintética, capaz de produzir alguma alteração no organismo vivo, seja alterações fisiológicas, e para nós, o foco principal é as alterações também de comportamento, que nós vamos falar das drogas de abuso. E ao ser vinculada ao organismo vivo, produz um efeito inicial, né, de euforia, de bem-estar, mas, ao cessar esse efeito, provoca alterações que geram uma gama de sintomas na qual esse indivíduo passa a ter uma desregulação e a busca, novamente, desse uso da droga, desse prazer provocado aí pelo uso dessa substância. Nós estamos falando do caráter de causar dependência, o farmacodependência, que seria... No texto aqui da OMS, que define exatamente o que é essa farmacodependência, tá? Então, aspas para a OMS, estado psíquico, às vezes físico, devido à ação recíproca, né, entre um organismo vivo, e um fármaco caracterizado por modificações de comportamento e até outras reações associadas, tá? Geralmente, um impulso irreprimível de utilizar a substância, seja de forma contínua ou seja de forma periódica, a fim, tanto de experimentar, novamente, aqueles efeitos, né, os efeitos prazerosos, quanto de se evitar aqueles efeitos pós, né, acessar a substância, ou pós-acessar os efeitos que a gente provoca, então, alterações comportamentais, alterações fisiológicas, geralmente provocando uma situação de mal-estar pela privação do uso dessa substância, tá? E aí, dentro, né, desse conjunto de sintomas, a gente caracteriza uma síndrome de abstinência. Varia um pouco, né, de substância pra substância, algumas têm um caráter mais potente de causar, então, a farmacodependência, outra, essa farmacodependência não é tão intensa, tem variabilidade também de usuário, e também da própria forma que a droga é assimilada, né, seja vioral, aspirada, tragada, com forma de cigarro, ou até mesmo injetada. Tudo isso pode variar esses sintomas, mas todos eles caracterizam, então, essa dependência, essa necessidade do uso, seja periódico, recorrente, que pode colocar, inclusive, em risco a vida da pessoa, tá? Nós, a portuguesamos, vamos assim dizer, um termo da língua inglesa, conhecida como overdose, né, que é uma dose excessiva e caracterizando toda vez que a dosagem se aproxima de valores que levam o risco de uma pane, uma disfunção, uma alteração fisiológica de caráter deletério, podendo levar esse usuário ao óbito, nós caracterizamos, então, que aquela substância, aquele entorpecente, tem ali, então, uma faixa variando, lógico, de forma de assimilação, forma de pessoa para pessoa, mas ele possui ali uma faixa de overdose e, consequentemente, a forma que ele é assimilado vai aumentar ali, então, pode trazer para nós um aumento ou uma diminuição dos riscos e chegar a esse quadro, né? Não gosto de falar muito de... ... ... ... ... entorpecentes aí da nossa sociedade, eu gosto de trazer para vocês qual que é a lei que nos tange, né? Que nos rege a respeito, então, de entorpecentes, tá? Essa lei é de 2006 a 11.343, tá? Que ela estabelece um conjunto de normas para repressão, tanto a produção não autorizada, E essas substâncias, né? Essas drogas, elas se enquadram dentro de uma lista de controle especial da porteria SVS, né? Do Ministério de Saúde, que é a 344, de 1998, mais precisamente, o artigo 66, na qual descreve as substâncias entorpecentes, psicotrópicas e todas as precursoras para essas substâncias, tá? É um anexo amplo, né? Dessa porteria, com mais de 16 listas, eu trouxe só a legenda para que vocês possam ter uma ideia das substâncias que estão, né? Basadas aí dentro dessa portaria da Anvisa, em especial, nós temos ali a D2, a F1 e a F2, né? Que se trata dos insumos psicotrópicas propriamente ditas, tá? Bom, aí eu falei muito de droga, cheguei a citar esse termo de entorpecente, então vamos tomar um pouco de cuidado, muitas vezes esses termos são utilizados como sinônimos, até corretamente, tá? Mas o termo entorpecente é um pouco mais específico, tá? Se entende como substância entorpecente, toda ela que uma vez, né, assimilada, produz ebriedade, e em particular um transtorno psíquico, tá? Esse transtorno psíquico é provocado, então, caracterizado por exaltação, por fantasia, por excesso de estabilidade, né, por psicosensorial, por... Por exemplo, das faculdades de juízo, de raciocínio, há um prejuízo, um enfraquecimento dos poderes inibitórios, de pôr-se em risco a vida, de tentar algo que, obviamente, arriscado, que pode provocar algum tipo de lesão ou até mesmo levar a óbito aquele indivíduo, tá? Criando, né, a partir desse conjunto de características, esse estado de ebriedade, além da própria propensão do hábito ou do vício do próprio uso, tá? Então, a substância, ela tem essa natureza de fazer com que a pessoa entre nesses transtornos psíquicos e provoca, então, esse prejuízo das eficiências, então, de faculdade de juízo e raciocínio e, em especial, a exaltação, euforia, exacerbada, né, dentro da situação, dentro do contexto social. A gente vai citar algumas, algumas, nessa apresentação, mas, se enquadram dentro dos entorpecentes mais utilizados no mundo e no mundo no Brasil, a maconha, em primeiro lugar, que é um exemplo de entorpecente natural, tá? Passa por alguns processos, aí, então, fundamentais até de consumo, mas ela, em termos gerais, ela já está pronta, né, a partir do cultivo. Temos as drogas semissintéticas, da qual a segunda mais utilizada no mundo e também no Brasil é a cocaína, seus derivados, né, como o crack, que ela é utilizada inicialmente de um produto natural, extraído no caso da coca, né, da cocaína, da folha da coca, mas ela passa por algum processo mais química laboratorial e por isso ela é caracterizada como um entorpecente semissintético. E temos, e é um aumento até assustador na nossa sociedade, os entorpecentes que são 100% sintéticos, são 100% produzidos em laboratório, o LSD é um dos mais antigos, clássicos, mas hoje nós temos o Extras e outros derivados, como o M-BOM, que a gente vai discutir na apresentação. Vamos deixar um pouquinho a parte da classificação dos entorpecentes de lado. Eu sempre gosto de iniciar a apresentação antes de chegar a falar dessa publicação, né, esse estudo feito pelo grupo do David Nutt, Leslie King e do Lawrence Phillips, publicado em 2010 na Nascinete como Drug Harms in the UK, a Multi-Pretarial Decision Analysis, tá, ou o poder lesivo nas drogas no Reino Unido, tá, pontualmente falando, uma análise cheia de critérios, no caso, né, ele vai estatificar alguns pontos que sejam no usuário ou seja na população, na sociedade como um todo. Esse primeiro gráfico traz, então, o potencial lesivo, né, tentando trazer para vocês aqui, né, de maneira mais poupável, ele vale de 0 a 100, né, para o próximo aos 70, mas seria a cada 100 usuários, nesse caso, né, quantos têm lesões graves, vamos assim dizer, tá, então, nós percebemos que tem alguma droga, algumas drogas que têm um potencial lesivo maior, o uso lógico com o comitante, com o uso periódico, a estatística vai aumentar, esses danos vão aumentar, tá, mas, dentro desse score, o estudo do grupo fez, então, uma separação entre o que é lesivo para o usuário, está aí na, na nossa representação gráfica, na coluna azul, mais claro, tá, e o que é o deletério, o lesivo, a sociedade, trazendo para nós, então, o complemento dessa coluna, mas agora, na forma, em cores, não chega a ser uma daltonia, né, mas, enfim, tá, então, percebam que é, com exceção ali, dos últimos ali, onde o potencial lesivo é até um pouco mais baixo, tá, mas nós temos aí, então, todos eles com potencial lesivo alto, tanto para o usuário, quanto para a população, para a sociedade, tá, e o que vai variar, na realidade, às vezes, a forma, né, de ser consumida é a intensidade do tráfico, a principal lesiva, mas, claro, essa ressalva que é uma droga lícita, né, então, consequentemente, o acesso dela é mais fácil, consequentemente, também, é, a sua amplitude de danos na população acaba sendo mais intensa, as outras possuem um rating, né, um score um pouco menor, porque são controladas e combatidas dentro, né, do nosso sistema, então, de segurança pública, mas aí, com, né, com exceção do tabaco também, mas aí, com uma liberação, é provável que esses índices sejam maiores, também mais lesivos, não só os óleos, mas também a própria sociedade. ele fez uma estatificação do que que é esse lesivo, né, o que é essa lesão, tanto na sociedade, no aspecto econômico, no aspecto criminal, no aspecto de dano, as relações, sejam familiares, relações empregatícias, e também, lógico, os danos, ou até mesmo, lesões, aí, que levam a perturbações e a queda na qualidade de vida de algum tipo de sistema, de organismo, daquele usuário, tá, então, percebam que tem estatificações importantes em todas essas drogas, o impacto é multivariável, né, ele não chega a ser um impacto específico só no usuário, e não é só específico um tipo de lesão, um tipo de dano, tá, pra quem tiver curiosidade, depois, posso estar passando esse artigo ou procurando na internet, tá, bom, então, bem rapidamente, esses entorpecentes, a gente vai classificá-los como estimulantes, depressores ou perturbadores, tá, os depressores, como o próprio nome já diz, provoca alteração no caráter de diminuição da atividade do sistema nervoso central, tá, dentre os principais entorpecentes da nossa sociedade, né, o próprio alfa, apesar de ser lícito, tá, nós temos o lança-perfume, a coleta de etila, né, que é um dos mais antigos, clássicos, o uso do coroform, derivado como substâncias depressoras do sistema nervoso central, provocando um estado de delírio e até de fácil assimilação de informações ou até mesmo de abuso daquele indivíduo que está nesse estado de torpor, tá, as drogas estimulantes provocam um efeito contrário, né, eles aumentam, eles aceleram a atividade do estado de vigília e também provocando um aumento da adrenalina circulante na nossa corrente sanguínea, nossos oados sanguíneos. Essa adrenalina, né, essa característica de ser estimulante, ela tem alguns efeitos em comum dentro, né, nessas entorpecentes, geralmente provocam alterações importantes no sistema cardiorrespiratório, sendo geralmente através desses sistemas que se provoca o óbito, né, uma pane nesses sistemas, através de uma overdose ou até mesmo lesões crônicas provocadas pelo uso contínuo dessas substâncias, na nossa apresentação vou destacar a cocaína e a cocaína e, por fim, mas não menos importante, pelo contrário, talvez uma das mais importantes, as drogas caracterizadas como perturbadoras, existe o termo psicodistrópicas ou psicodisléticas, são todos que provocam alterações no nosso corpo, tá, mas não necessariamente aumento de uma atividade ou diminuição da atividade vai depender da dose, vai variar de indivíduo para indivíduo, mas na realidade tem regiões que tem o nervoso central que provoca um aumento, tem outras regiões que provocam diminuição, e aí variando de pessoa para pessoa, os efeitos também são variáveis, mas geralmente provocam efeitos comuns de bem-estar e diminuição da fatiga e da sensação principais hoje na nossa sociedade, temos a maconha e o LSD diminuiu bastante, mas teve a sua importância no passado próximo, o hachixe que é um derivado também da canábis, mas é na forma de resina e como sintéticos nós temos fáceis dos extras e outras variantes que a gente vai citar com mais detalhes e primeiro eu vou falar da maconha da cocaína, vou citar alguns sintéticos, algumas drogas que a gente fala que são drogas de balada, drogas da noite, e a gente chega na parte laboratorial mostrando um pouquinho do meu dia a dia para análise e identificação desses entorpecentes dentro da situação para nós enfrentando de crime de tráfego. Bom, a maconha, como eu disse para vocês, é um entorpecente natural, é derivado não só da folha, mas quase tudo da planta cannabis sativa é utilizado mas é nas folhas e nas flores que tem a maior concentração da substância psicotrópica propriamente típica que é o THC. Existem mais de 60 substâncias exclusivas da cannabis, que são chamadas de cannabinoides, mas o THC é variando um pouquinho de cultivo para cultivo, de variação genética de planta para planta, mas ela é a maior concentração e tem para nós o efeito psicotrópico já descrito e conhecido. A gente vai falar um pouquinho dos efeitos da maconha, mas é o aumento do número de transtornos psicológicos, entre eles quadros de esquizofrenia. a gente não sabe dar o certo se a maconha provoca o surgimento desses quadros de esquizofrenia ou se ela os intensifica, mas esse quadro já estaria instalado ou futuramente seria instalado naquele indivíduo. Então, é um transtorno psicológico hoje que tem aumentado muito dentro dos usuários, dentro da população que utiliza a maconha. não tem esse relato do conceito de overdose, não conhece ainda se em um caso onde um indivíduo faleceu por uma dose excessiva ao consumir a maconha simultaneamente com outra droga, pode acontecer, mas com a maconha não. Para vocês terem uma ideia da dificuldade desse quadro de overdose dentro da maconha, por um indivíduo de aproximadamente 80 quilos, 680 quilos de maconha no intervalo de 15 minutos. Então, na realidade, em termos de overdose, a maconha não tem correlação, mas a gente vai falar um pouquinho de outros efeitos tóxicos dessa substância também. Aqui são algumas informações técnicas da planta, ninguém vai cultivar, mas é uma planta que cresce muito bem com a temporada é considerada até uma praga porque ela cresce com certa facilidade, da família da morácia, unissexuada, dióica, forma arbustos que variam de 1,5m a 3m de altura, dependendo da qualidade do cultivo pode ser maior, com um ciclo médio de 120 dias. o que é importante? A derivada dessa planta da cannabis produz essa substância, mais de 400 substâncias presentes dentro da cannabis, com em torno de 60 derivados exclusivos, conhecidos como cannabinoides, destaque, não só o THC, como o mais concentrado, o principal psicodestrópico, mas como também temos o cannabinoide que eu vou citar também na apresentação, que geralmente leva muito ao debate do uso da maconha, da liberação ou da destinalização, não estamos aqui para ter uma definição nesse sentido, mas para informá-los e o estudo é sempre necessário antes de a gente tomar uma decisão a respeito de um assunto tão importante para a nossa sociedade. Bom, o que nós buscamos no laboratório é a presença do maconha em outros países, conhecido como charas no leite médio, marihuana nos Estados Unidos e alguns sinônimos aí então do tráfico de gírias como baseado, fininho, bomba, fumo e erva. A forma mais comum é o cigarro, indivíduo em formaldeídica, depois inicialmente ser seco e flagado, mas existem algumas variações genéticas como o skunk, que é conhecido como super maconha, que é uma maconha que é uma maconha mais elevada e a 10 vezes maior concentração de THC. Existem já alguns estudos isolados, de canabinoides, que podem ter alguma aplicação terapêutica, o próprio delta-novo THC sintético, na forma de marinol, como tratamento antimédico, a gente vai falar um pouquinho disso, mas muitos desses estudos ainda são iniciais. Contrar, acho que dá para ver o meu mouse aqui na apresentação, aqui a folha já retirada, tem mistura de outros componentes da planta, mas somente a folha e os flores, aqui ela já ressecada em formaldeído, para ser transportada, geralmente ela é compactada nessa forma de tijolos, e aí a forma mais comum de consumo é a forma de cigarro tragada junto com papel que vem. E aí temos as estruturas mais para frente dos outros calabinoides, vou citar alguns com o exemplo da indústria farmacêutica. Mas essa substância hoje, esses são estudos já antigos, de 2018, já não temos tanta referência atual para o ano de 2020, mas há uma estimativa que temos aproximadamente 182 milhões de usuários de cannabis no mundo, dentro da mais consumida, droguilista, mais consumida, disparada, entre todas. No Brasil, a gente segue a mesma tendência, segue essa mesma estimativa, tendo que por volta de 2,5% a 3% da população adulta já usou ou continua utilizando a maconha, a cannabis, e quando a análise desse consumo restringe a faixa etária de adolescentes, esse é o pessoal para a faixa dos 3,5%, porque, na minha opinião, já está subestimado, por causa de toda a discriminação do uso dessa substância, as pessoas têm dificuldade, lógico, além do crime em si, de toda sua produção de tráfico, é difícil fazer estimativas baseadas em pesquisas, onde a pessoa se autodenomina consumidora dessa droga. tanto que a própria OMS em seus relatórios disse que há poucos estudos disponíveis sobre os efeitos da cannabis, em comparação, por exemplo, ao álcool e ao tabaco, é necessário, então, ampliar o nosso conhecimento sobre os reais riscos e efeitos tópicos e possíveis efeitos terapêuticos. Por ser uma praga, então, a planta cannabis ativa é facilmente produzida, qualquer local a gente tem encontrado até laboratórios clandestinos em locais esqueceu o termo agora, mas seriam um subsolo, garagens, lógico, existe uma adaptação do local para um melhor cultivo da planta, mas por se tratar de uma planta de fácil cultivo, acaba também facilitando, então, a distribuição desse intercântico. Não vou nem entrar muito, infelizmente, por questão de tempo, no aspecto farmacológico ou toxicológico de cada uma dessas substâncias, mas uma pincelada a gente consegue dar. Então, a maconha, ela tem ali já alguns receptores específicos para a sua ação a nível de sistema nervoso central e também a nível de sistema nervoso periférico. Já existe, receptores que são descritos como receptores canalizados. Eles estão espalhados, mas existe uma concentração em especial no cerebelo, no hipocampo e no córtex desses receptores, o CD1, nesse caso, tá? E a ação da maconha, a ação do THC sobre esses receptores é que vai provocar esses efeitos psicológicos, tá? Não tem efeitos cardiovastuais respiratórios importantes por não ter, um tipo de receptor, tá? Quando consumida por via respiratória, ela chega, né, a nossa corrente sanguínea em questão de minutos. Já por via oral, né, hoje tem, inclusive, cosméticos, os tratos aí da cannabis, tá? Vai variar um pouquinho aí da forma que foi produzida de uma a quatro horas. A meia-vida na corrente sanguínea varia também, lógico, de indivíduo para indivíduo, dentro de uma fase de 28 a quase 60 horas, ela se acumula no tecido adiposo, principalmente sobre a forma de 11 drogas THC, que pode se detectar laboratorialmente via análise sanguínea, urinária, suor, mas o principal mesmo é o bulbo capilar. Assim, esse produto do THC, variando o uso da concentração, mas, e mesmo chegando até mesmo a anos. Chegando na parte da toxicologia em si, partindo-se, né, do uso mais comum, uma vez inalada, né, no pulmão, vai chegar rapidamente na corrente sanguínea, se for ingerida via oral, vai passar o que a gente chama de biotransformação, né, o processo de primeira passagem, então diminui um pouco a concentração. Então, tem que chegar na corrente sanguínea, e uma vez na corrente sanguínea, os principais locais são o hipocampo, um local do nosso sistema nervoso central associado à memória, os núcleos estriados, relacionados com coordenação de movimento, e a região cerebelo, conhecida como a região de equilíbrio. então você tem tanto a movimentação quanto o equilíbrio alterados após utilizar a cannabis, após a presença de um efeito também tem um efeito importante nível de córtex, que é o local, né, locais, em especial, relacionados tanto com os sentidos, por isso tem alterações dos sentidos, quanto também do processo de aprendizagem. Eu trouxe uma outra imagem mostrando os principais locais de atuação, então, do THC, da cannabis, do receptor CB1, vai, então, acaba tendo alterações de cognição, de memória, movimento, tem ação sobre o tronco cerebral, por isso que ele tem algumas ações em relação à dor, questão inédita, né, que a gente cita aqui o vômito, tem também receptores nos núcleos acúbens, na amígdala, tem, então, esse sentimento de recompensa, alterando para nós as emoções, gerando questão de ansiedade, tá? O hipotálamo, a famosa marica, né, que aumenta o apetite, a vontade de consumir alimentos, que é um dos efeitos estudados e utilizados para tratamento, principalmente, de pessoas caquéticas, né, que tem já uma situação de corpórea já dificultosa no sentido de nutrição, de manter a estrutura corpórea, realmente por algum tipo de doença crônica mais comum com alguns tipos de câncer, tá? Então, só representando o sistema nervoso central, a região mais concentrada é o bubo olfativo, o hipocampo, os núcleos estriados, CDP, um pouco menor de concentração, mas com um efeito importante também a nível de prósencefalo, lóbulo frontal, as amígdalas, hipotálamo, e um pouco mais baixa concentração, com efeitos um pouco mais estréfos a nível de trálamo, de medula, de tronco cerebral. O receptor CB2, a gente encontra em células tanto no sistema imunológico quanto na micróbria, que já é, para nós, então, a célula que tem mais, é... em termos de estudo, né, da imunidade, existem alguns estudos que apontam que a alteração da imunidade pelo uso da maconha, mas existem necessidades de comprovação, existem alguns estudos contraditórios, com resultados contraditórios, mas, a princípio, por ter receptores nessa célula de imunológico, é provável que existe um efeito, e esse efeito mais apontado de imunodibilidade para o uso da maconha, tá? Por que que existem esses receptores, né? Por que que a gente tem receptor por THC espalhado tanto em seu nervoso central quanto em seu sistema imunológico, tá? Na realidade, esse receptor canabinoide, ele é um receptor utilizado por canabinoides endógenos, conhecido como anandamida, então o nosso cérebro produz já uma substância conhecida como os canabinoides da cannabis, tá? Que tem também por características ligar esse receptor e deflagrar os seus efeitos, tá? O detalhe, né, que é essa deflagração, ela é mais pontual, você produz ali, então, a anandamida dentro de uma necessidade fisiológica, ela regula ali geralmente os neurônios pré-sinápticos para os transmissores. Ao se tragar, né, utilizar essa linha maconha, você tem ali a presença do THC na corrente sanguínea, chegando ao cérebro em todas as regiões, ela atinge o cérebro como um todo, todo ao mesmo tempo, então praticamente todos esses receptores vão estar sendo interagidos, ligados para esse THC endógenos são liberados estrategicamente, pontualmente, em algumas regiões, em alguns neurônios, e a potência dessa ligação, dessa ativação do THC é muito maior comparada com a anandamida, então percebam que não existe uma associação benéfica com o THC circulante chegando a todos os momentos no cérebro, chegando em todas as regiões, que vai haver perturbação, vai haver alterações, e a pessoa vai sair ali do estado com estabilidade, tudo com o estado alterado, variando de pessoa para pessoa, lógico, mas essas alterações de liberdade vão ficar mais intensificadas, e podem provocar então efeitos colaterais graves a curto ou até mesmo a longo prazo, tá? Mas é necessário a gente estar também analisando esses efeitos mais graves, tá? Bom, saindo rapidamente, finalizando rapidamente a maconha, eu tenho então outros componentes importantes, o segundo mais importante não psicoativo na cannabis é o CBD, o cannabidiol, tá? Essa estrutura dele, ele acaba tendo um efeito quase que antagônico ao THC, tá? E, então, seria até uma substância de controle, de regulação, bloqueando, inibindo a ação, a ação de um estado do fóreo, provocada e a partir, então, do estudo do CBD, de outros componentes, mas o CBD é o principal cannabidiol, então, existe já vários efeitos ou propriedades farmacológicas descritas com esse isolado da cannabis, tá? Sendo aproveitado como analgésico ou com atividade imunossupressiva, eclipsia, a própria esquizofrenia, como disse pra vocês, se é muito, a Parkinson, Alzheimer, distúrbios de sonos e distúrbios de ansiedade, tudo esse já com efeito comprovado, tá? históricamente, a Hitchfield, core farmacêutica, foi a primeira a obter licença pra cultivar cannabis com propósitos medicinais, isso na Inglaterra em 1993, em 94, a Alemanha e a Holanda seguiram o mesmo processo, descinalizando a posse de pequenas quantidades, partindo-se do princípio que trata-se de um consumo com propósitos medicinais, tá? No Brasil, um pouco mais tardiamente, em 2015, a Visa liberou o cannabidiol pra uso medicinal, tá? Mais especificamente pra tratamento. Outros estudos entendendo não só o cannabidiol, não só o THC, mas também o CBC, que é o cannabigerol, o dronabinol, a nabilona e outros componentes, né, sejam exclusivos dentro daqueles 60 exclusivos ou combinados, né, dos 400 da maconha, pra produzirem substâncias como o marinol, que tem aí efeitos sobre antieméticos, são substâncias utilizadas pra aumentar o apetite em pacientes caquéticos, estudos em situações epilépticas, com já certa comprovação científica, outras necessitando também outros efeitos necessitando mais efeitos já foi um pouquinho do lado, vamos falar agora da cocaína. A cocaína é uma droga semissintética derivada das folhas da eritricosol ou coca, é uma planta nativa na América do Sul, ela cresce na região dos ânimos, ela tem necessária toda uma condição de altitude, clima, para que ela possa se desenvolver bem, então tem uma certa dificuldade. ela tem um arbusto geralmente variando de 2 a 3 metros de altura e vai crescer preferencialmente entre 700 e 1.700 metros de altitude, o que inviabiliza muito a sua cultiva e a sua produção em outros locais, tirando a região dos ânimos. A folha de coca em si, ela tem uma concentração muito baixa da cocaína, variando de 0,5% a 1,5%, tanto é que ela é consumida nesses países da região do antes como chá, concentrações baixas, como forçam, mas quando é feito o extrato, aí as principais regiões de produção e os principais países onde é deslocada essa produção para tráfico de drogas. Então, ela tem esse efeito de situação de euforia, mas uma vez consumindo, seja na forma de crack, cocaína e outros, a cocaína provoca grandes alterações no aparelho cardiorrespiratório, no sistema cardiorrespiratório, principalmente por alterar a pressão sanguínea, por aumentar a pressão sanguínea. A gente vai descrever alguns números mais para frente, mas diferente da maconha, já o risco causado de overdose causado pelo consumo da cocaína do crack é extremamente alto. Bom, não gosto muito de se falar dessa parte, mas nossos fins aqui não são esses, mas para entender um pouco melhor, nós temos um macerado que já tem uma concentração ali por volta de 0,5% a 1%, a partir de substâncias químicas, ácidos, solventes pesados, vai ser feita uma pasta de coca e essa pasta, uma vez refinada, dá origem a que a gente chama de cloridrato de cocaína ou a cocaína consumida aí. E trabalhando, né, de qualidade desse refinamento, de extração, de 30% a 90% de pureza de cloridrato de cocaína, com uma concentração mais elevada, tá? O crack pode até ter mais cocaína, tá? Mas ele é um processo mais rudimentar de extração de forma umas pedras que tem muita contaminação de solventes e ácidos, assim como a merla, que geralmente é a forma de consumo mais concentrado ainda das folhas da coca maceradas, misturadas com alguns solventes pesados, mas elas são fragadas na forma de cigarro. Tem o crack e a cocaína propriamente lida. Todas são derivadas da folha de coca, variando, então, a concentração devido às variações no processamento químico e também, lógico, da qualidade da folha que foi utilizada, tá? De maneira toxicológica, tá? A cocaína, né, derivada, seja da merla, do crack, do próprio clorhidrato, tá? Ela tem uma equilíbrio de ação já muito bem descrita, ela bloqueia a recaptação, a reciclagem da dopamina na fim da sinapse, fazendo com que haja um quanto da intensidade do efeito dopaminérgica, das vias dopaminérgicas, que provocam inicialmente essa sensação de euforia de bem-estar. Mas vamos falar na sequência que não são só esses efeitos, tá? Ela tem um efeito também de anestésico local, ela provoca a trocaína, tem efeito de estabilidade, então existe um aumento da atividade física, loquacidade, né, que a pessoa sai falando sem parar, parece os professores, né, do curso de medicina. Efeito anorexico, tem aumento da pulsação, né, junto com o aumento da indiferenciador e quadros de ansiedade. Esses são os principais efeitos, mas de efeitos toxicológicos nós temos de caráter psiquiátricos a euforia, a psicose esquizofrênica, né, conhecido como disforia, alterações do humor, ideias, tanto de paranoicas, né, quanto de distorção de personalidade, desanorexico, comprometimento tanto da percepção visual, quanto o tápio, né, por alterações, então, principalmente da sensibilidade, tudo vinculado principalmente aos aumentos da pressão sanguínea e do sistema respiratório, tá? Então, a tolerância varia bastante, tá? tirada, sei lá, fumada como forma de merda, né, ou caixinha de crack, ou injetada, se existe o uso com outros fármacos que aumentam muito a toxicidade, principalmente com álcool, formando a coquetileno, ou a heroína, conhecida como speedball, e até mesmo outros agentes antidepressivos, de 2-acetilcolina e assim por diante, tá? Mas, a dose letal, ela varia de 20 miligramas de 20 miligramas no processo oral aí estragado ou respiratório, tá? Pra vocês terem uma ideia, uma carreirinha, realmente uma dose aí consumida do coloridato de cocaína, tem uma concentração entre 30 e 40 miligramas e os papelotes ou as pedras de crack de 100 a 150 miligramas de cocaína. que seria a via oral, né? Não é difícil, né? E aí, utilizando de maneira injetável ou com outra substância, esse risco de overdose ainda é maior, tá? Bom, ela é absorvida, então, por todas as vias, tá? Injetável, via oral, respiratória, e a minha vida dela varia em torno de 30 a 60 minutos, em casos plasmáticos, e ela é excretada por diversos tipos de produtos, quatro principais, a ecogonina, a norcaína, né? A ecogonina, a metiléster, e a principal, que é detectável no sangue por até 30 dias, como a beza e o bonina, ecogonina, perdão, mas sofisticando o método de análise, a gente consegue detectar também a presença, então, desses produtos de degradação, esses produtos de excreção da cocaína. Bom, o efeito, como eu disse para vocês, está relacionado ao sistema dopaminérgico, ao bloquear, a recaptura, a dopamina fica mais tempo na fina sináptica, prolongando e intensificando seus efeitos, tá? Então, não é só de maneira representativa que um funcionamento normal, né? a dopamina na fina sináptica, parte dela interage com o neurônio pós-sináptico, por exemplo, a célula pós-sináptica, e parte dela é reabsorvida por transportador dopaminérgico. Com a presença da cocaína, esse transportador dopaminérgico fica bloqueado, então, uma vez liberada uma fina sináptica, ela vai agir por muito tempo e por maior intensidade. além desse efeito nas vias dopaminérgicas, por, né, bloqueio dos canais de sódio, né? Vai ter o caso, na realidade, por esse excesso de liberação e ligação com a dopamina, vai haver uma anestesia das lembranças acionais, perdão, o que vai gerar para nós um efeito de... o volume sanguíneo, a pressão sanguínea, tanto no sistema nervoso central, quanto nas regiões onde está sendo estimulado ali, então, todo o processo dopaminérgico. E, em especial, existe um efeito que muitas doses podem provocar um efeito de bradicardia e potensão, seria até um efeito contrário, tá? Mas esses efeitos, tanto a via dopaminérgica super excitada, vamos dizer, intensificada e ampliada os seus efeitos, quanto esse efeito de bloqueio dos canais de sódio, e os efeitos de sódio, tá? Eu trouxe para vocês aqui, de uma maneira bem resumida, os efeitos principais da intoxicação angula da cocaína, tá? Em especial, tá? A hipertensão arterial, que aumenta o risco de acidente vascular cerebral, a hipertensão arterial provoca o aumento, né, da pressão sanguínea, provoca o aumento da temperatura, então, tem a hipertermia, que pode provocar aumento da metabolização, a pressão junto com o aumento da temperatura vai provocar alterações importantes a nível cardíacos, levando a disfunções respiratórias e cardíacas, como arritmias, que podem provocar uma morte súbita ou até mesmo um quadro de convulsões, aumentando o risco de dano cerebral. A necrose ou fibrose do neocardio, levando a um quadro de insuficiência cardíaca, e, além disso, a nível vascular aumenta também a ativação plaquetária, espazencoronarianos, tudo isso, né, além da necessidade do aumento do trabalho cardíaco, provoca, né, um quadro de isquemia e infarto do miocárdio. A gente tem, né, na situação com mulheres grávidas ou com crianças recém-nascidas, né, são locais onde as pessoas consomem de maneira desenfreadas, essas entorpecentes, ficam mais aptas, ficam mais disponíveis, na atividade sexual, não usam preservativo, não usam mecanismos de inibir, né, a concepção ou diminuir o risco de concepção, né, de maneira mais correta, e aí, então, é comum a gente contra mulheres, né, ou também é comum o aborto, a placenta prévia, tudo isso por falta do uso tanto da cocaína na mãe, quanto para a circulação do neonato, né, mais especificamente para o feto, tá, então, esse aumento da pressão provocada pelo surto de cocaína, pelo surto de dopamina, vai ter uma redução do aporte sanguíneo para a placenta, o que vai diminuir o aporte de nutrientes e também de oxigênio para o feto, para a criança que está sendo gerada e, no maior caso, caso não haja um descolamento da placenta, caso não haja um trabalho de parte prematuro com sobrevivência da criança, ele tem que nascer bem abaixo tanto do peso quanto da altura, tá, e a cocaína em si, ao passar para a circulação desse neonato, provoca as lias dofabinéticas, o que vai provocar quadros de lesões cerebrais, principalmente por hemorragias intracranianas, tá, então, percebam que tem um quadro deletério importante podendo aí chegar para nós ali ao óbito, algumas deficiências aí que vão perdurar por toda a vida, tá, aqui, não é só, rapidamente descrevendo essa associação, né, para vocês terem uma ideia, o uso, que é comum da cocaína junto com outras drogas, nesse caso aqui, o álcool, aumenta a toxicidade, a meia-vida dessa substância na nossa condição minha, e também a dose letal, a perspectiva de dose letal, fica mais arriscado atingir-se a dose letal, mesmo com uma quantidade menor circulante, né, e os efeitos também são intensificados ao se utilizar com substâncias como antidepressina, até mesmo a poxetina, né, que acaba sendo importante dentro das vias serotonérgicas, tá, então a cocaína, ela tem um caráter deleté até mais intenso que a maconha, por isso que muito se discute da maconha por ser uma droga importantes, né, talvez de maneira aguda, não é tão intenso, mas tem caráteres importantes na maconha também, tá, e para a gente finalizar, eu vou falar bem rapidamente desse grupo de drogas conhecido como club drogas, ou drogas da noite, são utilizados, né, para aumentar ali a euforia, que vai estar na noite para aproveitar melhor a festa, tal, a pessoa fica até em estado de hebridade, em corpo, né, varia um pouquinho, né, de país para país, a gente tem algumas drogas principais, por exemplo, o êxtase aumentou muito no nosso país, a ketamina, o GHB também, né, conhecido como êxtase líquido, e, mas além do consumo ali recreativo, para curtir melhor a festa, existe também muito o uso clandestino dessas substâncias, de vivos, com golpes financeiros, e até mesmo de violência sexual, tá, então aqui as formas mais comuns, né, o comprimido, a forma líquida, geralmente é muito comum que o GHB, e através de selinhos, né, a gente chama aqui de botters, como o LSD, a gente vai falar também do bem rapidinho, tá, o êxtase, que na realidade é o mitil, enodiópsi, metanfetamina, o MDMA, tem vários derivados, tá, é uma droga produzida inicialmente em 912, depois patenteada em 14 pela Merck, passou a ser utilizada na psicoterapia na década de 70, começando também ali o seu uso recreational, mas no Brasil, o primeiro laboratório clandestino foi em 2000. O comprimido líquido e sendo, né, utilizado de maneira abusiva junto com outras drogas também, aumentando ainda a toxicidade dessas substâncias. Então, as variantes descomprimidas, várias formas para ir, marcar ali uma certa produção. como disse para vocês, no início, foi o primeiro relato de laboratório clandestino de eficiente. Ele chegou por volta de 2 mil comprimidos, em 2002, na casa dos 60 mil, 2003, já na casa dos 71 mil, isso só cresceu. Inicialmente, é uma substância utilizada como supressora do apetite. Passou a ter esse uso recreational, e aí tem-se, em alguns estudos, porém, o seu mecanismo de ação não é muito bem estabelecido. Porém, indica-se que só a via de ação é através do sistema serotonérgico, tá? Também libera dopamina diretamente no núcleo acumulante, sem estar, né, tendo um processo de reabsorção, mas é principalmente em receptores serotonérgicos o principal mecanismo de atilização, tá? Então, libera mais serotonina, libera mais dopamina, libera mais noradrenalina, tudo aumentado, e se dependendo da intensidade, da concentração, uma intoxicação aguda em menos de 24 horas pode levar à morte, tá? Como que seria esse quadro? O quadro clínico, tá? Mas eu deixei em vermelho esse destaque do quadro de óbito, tá? Inicialmente, o indivíduo está agitado, tá, né, com aumento da atividade cerebral, motora, né, aproveitando a festa, então tem uma sudorese, tem a hiperatividade, e tudo isso desregulado, né, pela via celotonérgica, noradenérgica, dopaminérgica, provoca a secreção inapropriada do ADH, que a pessoa tá suando, tá transpirando, então começa a liberação, mas é inapropriada do ADH. E essa secreção inapropriada vai provocar na... diminuindo, então, os componentes sanguíneos, tá? As células sanguíneas, e também diponatremia, também uma diminuição da concentração do sódio na corrente sanguínea. Esse quadro, se estabelecido e mantido por algum tempo, provoca tanto convulsões quanto a edema cerebral, e aí, a partir desse quadro de... que evolua com o quadro de falência respiratória e circulatória, tá? Tudo provocado por essa concentração, né, elevada do êxtase, aumentando, né, então, os neurotransmissores serotonérgicos, dopaminérgicos e noravenérgicos, tá? Tanto que é comum o uso ali, junto com, né, o êxtase, o MDMA nas baladas, com o pirulito, porque a pessoa fica suando, fica salivando, tudo isso é um efeito, né, tanto aí dos neurotransmissores e, posteriormente, o efeito do ADH liberado de maneira inapropriada, tá? Vocês, mas, tem aumentado muito na nossa sociedade, o nome é um pouco estranho, né, o 25M-BOM, tá? É um derivado de anfetaminas, geralmente produzido ali junto ao selinho, né, ele acaba sendo embelecido nesses selinhos, tá? Também tem um efeito similar ali ao êxtase, né, nas vias serotonérgicas, e efeitos também mutagênicos e carcinogênicos importantes, tá? O problema é que é um derivado muito grande de estruturas aí dessas substâncias conhecidas como o imbom, tá? Pra vocês terem uma ideia, né, nós temos aqui, né, o mais comum, foi um dos primeiros descritos, tá? O 25I, mas tem o 25B, e temos aí mais de 50 aí descritos já hoje encontrados aí na nossa sociedade. Então a gente faz a identificação e a caracterização, então, desse entorpecente dentro da natureza criminal, tá? Então os efeitos são similares, né, ao do êxtase, né, então ele provoca aumento de pensamentos, efeitos visuais, efeitos auditivos, mudanças emocionais importantes, como quadros de paranoia e euforia, e aí passa a ter importantes riscos associados com convulsões, problemas cardiorrespiratórios, também problemas renais, tá? É... que são consumidos através desses lotres, né, desses selinhos, que também aumentam muito mais o risco dos seus usuários, porque a concentração nesses selos e também o efeito é muito maior do que os derivados aí naturais, os sintéticos não são mais, tem um risco maior associado por ter uma afinidade, uma potência maior, tá? E aí, só para não passar desapercebido, as drogas que são utilizadas como relaxamentos muscular e até mesmo afrodisíacos, para provocar o que a gente chama de amnésia retrógrada, tá? O GHB, o fulínio desapercebido, são os que se destacam, a pessoa utiliza essa substância ou alguém coloca na bebida, né, você já deve ter ouvido falar desse tipo de crime, a pessoa continua ativa em termos sensoriais, ela vê, ela conversa, ela se mexe, ela anda, mas ela tem perda da consciência, então a gente fala que ela tem um quadro de amnésia retrógrada, ela consegue se lembrar depois, né, de algum tempo, e nesse momento ela está fácil, né, vamos assim dizer, ela está apta a ceder de informações de dinheiro, de para a atividade sexual, né, então a gente tem alguns quadros aí onde a pessoa foi para a balada e acorda num hotel com vários homens, por exemplo, né, e aí acaba depois identificando a presença dessa substância como tosse na corrente sanguínea, tá? Bom, ponto alto, a gente está um pouquinho atrasado, vou pedir um pouquinho de paciência, mas... de como que a gente analisa esses entorpecentes aqui, principalmente a maconha e a cocaína, tá, no laboratório. Nós temos, na realidade, inicialmente, uma análise morfológica, né, então tem seu crime ali, um possível crime de tráfico, a pessoa está com uma planta, está com um cigarro semelhante ali, então, um cigarro de maconha, está com um pó esquisito, está com umas pedras esquisitas, existe ali, então, algum agente policial que fez essa abordagem ou alguma investigação que encontrou essas substâncias, e essas substâncias vão ser levadas para o laboratório para análise. Então, já tendo essa análise morfológica, eu já tenho uma suspeita, é maconha, é cocaína, é... fazer, então, um screamer, fazer um scan para identificar se trata-se de substância intorpecente e qual substância intorpecente. Nós temos uma gama de métodos colorimétricos que é muito utilizado no local do crime, então, você, por exemplo, está em uma balada, tem uma batida policial, encontra-se comprimidos, encontra-se pó, encontra-se líquido, né, junta algumas sobre algumas pessoas, é... a pessoa fala, não, mas esse... o medicamento que eu utilizo para pressão, uma coisa assim. É para você dar sequência ao serião flagrante, é necessário você ter uma suspeita confirmada de que aquela substância está, se possivelmente, intorpecente. A gente faz um método colorimétrico no local, ao invés de alguns reativos, a gente vai falar na sequência dos três mais comuns. feita essa análise no local e confirmando-se a possibilidade de ser intorpecentes, aí vem para o laboratório para fazer uma análise confirmatória por método conhecido como CCD, cromatografia em camada delgada, um método de baixo custo, rápido, mas às vezes, principalmente os sintéticos, é necessário um método mais... os nossos laboratórios os equipamentos conhecidos como IFTR, que é o equipamento que utiliza a espectroscopia do infravermelho para análise e identificação, e temos também a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Vou falar rapidamente da, né, principalmente de maconha e cocaína dentro desses espectros de análise do nosso laboratorial. Então, análise morfológica na realidade, ali não, por junto, né, um macerado da planta, geralmente, mais folhas e frutos, né, as folhas são segmentares ímpares, diáxido acuminado, os frutos, né, algumas, os sem barras, sementes, vamos assim dizer, né, são mais ovalados, levemente achatados, tem o haste mais fino, ereto, geralmente, com estrias longitudinais, mas essa análise, né, seria até uma análise sistemática, né, botânica, nesse sentido, teria necessidade de mais parecidas, tá, apesar de ser bem peculiar aí a folha, né, da maconha, em comparação a outros cultivos que a gente encontra nas espécies nativas aí na nossa natureza, né, variando de região para região. Mas, para ter já uma possível indicação de maconha, é feito um método mais comum para maconha, um é através de um reativo conhecido com o Feche Blue B, o outro é um preparo conhecido com o de Duqueno Levine, Duquinóis Levine, tá. Ambos utilizam o extrato da planta, ali, do entorpecente que está sendo investigado, coloca-se um pouquinho ali, então, na planta, junto com o éter de petróleo ou etanol também, mas o éter de petróleo é um pouco melhor para fazer essa extração. Coloca-se esse extrato sobre uma superfite, geralmente um lá em tubos de ensaio, e aí, goteira, se coloca algumas gotinhas desses reativos colorimétricos, se formar uma coloração vermelho-violeta, é indicativo de que trata-se de um extrato de canábis ativa que tem a presença do THC, tá, vamos às imagens. Então, aqui, feito em papel filtro, foi feita a extração da, da, do possível entorpecente, né, colocou-se ali, então, esse extrato getter de petróleo ali no papel filtro, e ao ali gotejar vermelho, violaço, tá, virando a concentração vai ficar mais claro, mais escuro, tá. Isso ocorre por causa da presença de um anel fenólico no THC. Então, em solução, a gente até forma, né, o THC. O problema é que não dá para ser um método 100% confiável, e não um método de confirmação, e sim um método de orientação, porque existem outros extratos de plantas que também tem anel fenólicos que reagem de maneira parecida, tanto ao do queno A, né, quanto ao fecho do B. Então, por exemplo, aqui eu tenho, na realidade, um extrato da maconha aqui, né, em B, óleo de patiola, em C, chá preto e em D, chá verde. Então, nós falamos que a suspeita se mantém, que é preciso confirmar, então a gente faz um método de colorimento no local, na situação onde foi aprendido, onde foi feito o flagrante, e aí vai para o laboratório para fazer a confirmação, tá? Para a cocaína, também tem um método de colorimento de escote ou reação com o ticionato de cobalto, tá? Então, o que nós temos? O ticionato de cobalto a entrar em contato com a cocaína, com a coloridade de cocaína, ele forma uma coloração azul persistente mesmo após a adição de aço colorido e com o aço colorido. É feito, né, uma separação da droga em pequenas quantidades, coloca-se um pouquinho do ticionato de cobalto e depois o aço colorido, tá? E percebe-se a formação de uma coloração azul permanente, geralmente formando glúmes, né? Por que que é um método orientativo? Por que esse ticionato de cobalto ou também a colorimétrica semelhante, né, de coloração azul a outros tipos de substâncias? A gente vai citar algumas delas na sequência, tá? Mas só pra gente visualizar aqui, né, não, aqui fazendo uma placa, eu tenho ali um resultado positivo, que é um pozinho ali branco, a gente colocou o ticionato de cobalto mesmo em meio ácido, permaneceu azul formando esses grumos, tá? Mas eu vou ver se eu consigo não sei se vai ser visível pra vocês, se não for pra vocês e pra virem, mas eu tenho um vídeo aí fazendo uma análise colorimétrica aí pra colocar aí. Vou jogar a apresentação pra vocês. dar um pause. Tá visível ou não? Eu preciso fazer alguma operação aqui na chamada. Tá visível, sim. Perfeito, obrigado, é similar àquela da nossa imagem, um pouquinho já do entorpecente que está sendo investigado, colocou assim, não importa se vai colocar o ácido colorido essa reação azul formando uns gruminhos e uma coloração mais intensa ali, sendo orientativo pra presença de cocaína. O vídeo travou um pouquinho, que acho que a minha internet não está lá essas coisas, tá? Mas acho que deu pra pra ver o passo a passo. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Deu sim, tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo voltar pra apresentação. Voltamos com a apresentação? Beleza. Sim. Bom, então, aqui só por curiosidade, tá, gente? Aí as reações, né? O Tio Sanap, ele tem essa coloração mais avermelhada, mais violeta, tá? Então, ali eu tenho na parte de cima, né? Em A, nessa primeira linha. Fenacetina, cafeína e manitol, né? Um tipo de açúcar. Pra mim, não são resultados que são possíveis de engano, Possíveis de confusão com a cocaína. Mas já percebam embaixo, né? Em F, eu tenho a cocaína. Em G, a prometazina. E em H, na sequência, na segunda linha, ali, já na terceira coluna, eu tenho ali a lidocaína. Não, perdão, a lidocaína. Então, e apesar da prometazina e da lidocaína também precisar de um controle e tal, não são considerados entorpecentes, né? Então, já tem resultados que podem gerar confusão. Por curiosidade, ali, o I e J é fermento e leite em pó, respectivamente. Forma uma coloração mais violeta, né? Pra mim, não chega a ter confusão. A gente pode confundir e imaginar que trata-se ali, então, de cocaína, tal suspeita de cocaína, tá? Então, novamente, ali, em solução, né? A cocaína à esquerda, no meio, o açúcar e à direita, a procaína. Então, existem resultados clariméticos para o pó, branco, parecida com o crack, então é necessário fazer essa confirmação, tá? Um outro, é o teste de Martes, né? Que é um açúcar com formaldeído concentrado, né? Com açúcar. Ele, na realidade, ele serve para várias substâncias. Ele tem uma paleta de cores aqui onde você pode ter essa suspeita, né? Não só o MDMA, né? Que é o nosso caso, mas a heroína, a codeína, a morfina, a metilona, conhecida como droga zumbi, tá? Alguns derivados do Mvome, então você tem, na realidade, um... Ela suspeita, né? Para qual tipo de substância e se trata de uma substância entorpecente que vai ser necessário confirmar em laboratório, tá? Eu tenho um videozinho também, mas essa coloração para esse teste de Marques, tá? Para esse tipo de Marques fica mais com um tom mais violeta, roxo-violeta, tá? Mas vou tentar abrir o vídeo também para mostrar o caldo. Esse é o último colorimétrico. É uma propaganda, tá? Então, na realidade, ele está acompanhando... Ambos fazem esse screening, essa análise colorimétrica aí para várias substâncias, inclusive para o MDMA, tá? Vai ser separada ali uma líquida da substância em teste. Para o Marques vai formar esse... ... Eu perdi aqui a legenda, mas se não me engano... Deixa eu até voltar aqui para... Fica com verde, mas também é bem difícil ver esse verde, fica verde, rapidinho, já escurece com preto, tá? Do aço furo, né? E também para o teste mandelin, fica com azul escuro, depois ele fica preto. Na minha opinião... Cuidado se o vídeo não falhar, não cravar, dá para ver o verdinho também pelo reativo de método, tá? Luva, nada nesse sentido, ele iria estar utilizando aqui mesmo para uma demonstração, tá? Mas é... É o que foi produzido aí para comparar os três métodos, tá? E está ali fracionando em três porções, ele vai riscar com o caninete. Ele vai clicar naquela respectiva ali, né? Na frente, né? O de Mac, o de Mac, o de Mandelinha ali em azul. Tem outros, tá, pessoal? É só os mais polímpicos, tem vários, tá? A gente pode utilizar para este tipo de... A gente está travando um pouquinho, mas vamos lá. Ele vai pingar ali direto, né? No pozinho, tá? Ele forma uma coloração mais roxa e já escurece rápido. Na qualidade do vídeo não ajuda muito a gente visualizar isso também. Bem na hora que ele dá a primeira gota, ele forma esse roxinho. Aí ele dá para... Aqui vai dar para ver também o verde. a primeira gotinha que ele já aplica. Ele já escurece rápido, né? Um monte de substâncias a primeira gotinha agora. Por curiosidade, ele fica mais... Um azul mais escuro, né? Daquele que tem que ali. Ele é laranja, olha para um azul, mas é muito rápido esse escurecimento, né? Então, não é tão fácil para a gente perceber. Um pouco melhor, tá? Então, isso foi feito geralmente em local na apreensão quem ser suspeita confirmada vai ser encaminhada então para o laboratório de toxicologia para a confirmação, tá? A gente usa um método de triagem intermediária inicialmente o CCD, tá? Vou falar um pouquinho do CCD, é um método de separação muito utilizado na farmácia, né? Na emissão farmacêutica. E aí, a gente utilizando corantes específicos a voz bem separados a gente consegue ali identificar a presença da substância com mais confiabilidade do que os métodos colorimétricos, tá? Por quê? Porque além dele se separar melhor utilizar um reativo colorimétrico mais específico para a substância e a nato e também eu faço junto com a minha amostra suspeita eu corro, né? A gente fala junto um padrão conhecido de THC ou de cocaína no laboratório, tá? Então, a técnica eu tenho uma superfície onde vai ter a absorção dessa substância em análise do extrato dessa substância geralmente um extrato alcoólico, tá? Muito comum fazer com metanol que é o mais utilizado a gente aplica na base dessa placa ali, então o extrato a serem identificadas a serem analisadas e também o controle positivo, né? Que seria, então, a presença de um THC ou uma cocaína já conhecida no nosso laboratório já um padrão de cocaína ou um padrão de THC Essa plaquinha ela vai para uma culpa fechada onde eu tenho uma solução que a gente fala que é móvel uma fase imóvel, né? Então, a plaquinha é a fase estacionária e uma solução ali de corofóbio, metanol vai variar de técnica para técnica vai por capilar e carrear então as substâncias presentes aí nessa substância em análise, né? Nessa substância que está sendo investigada e também os nossos padrões Aquilo que tem massa molecular peso molecular igual vai, né? Se a corrida for correta ali, não tiver nenhuma angulação não tiver nada torto e tal vai ter ali no mesmo vai se deslocar com a capilaridade da mesma maneira Substâncias que tem massas moleculares diferentes peso moleculares diferentes ou até mesmo estrutura molecular diferente tendem a ter deslocamentos diferentes e não o suficiente nós fazemos a coloração então utilizamos um que é o colorimétrico feito ali nos testes iniciais tá? Então aqui na direita eu tenho um resultado para uma placa de sílica para maconha todos os resultados aqui positivos e aqui na última coluna direita o meu padrão de THC tá? Então tem um rastro né? Porque tem outros canabinoides que se interagem com menor eficiência que é o nosso corante mas todos eles correram praticamente e tiveram então a confirmação com o nosso reativo colorimétrico tá? aqui eu tenho a plaquinha já preparada em outra situação de corrida tá? Outra fase móvel para cocaína da direita a terceira coluna antes de fim dessa plaquinha eu tenho cocaína e xilocaína né? A gente utiliza também alguns adulterantes para análise tá? E aqui no meu mouse aqui eu tenho o rastro que seria formado aqui pela presença do coloridato de cocaína para esse caso mas percebam que tem outras substâncias que ficam acima do rastro tá? Então é muito comum que essa droga que a gente encontra essa cocaína que a gente encontra na periferia a gente fala que ela é batizada né? Ela tá toda alterada tá? E por fim bem rapidamente não dá muito tempo a gente detalhar os métodos confirmatórios os padrões outros né? Que utilizam a espectrometria do infravermelho tem ali um peixe que passa por um diamante então ele gera um peixe dentro do espectro do infravermelho a substância vai ser colocada logo acima desse diamante então esse infravermelho vai entrar em contrato né? Esse espectro vai entrar em contato com a substância parte vai ser absorvida e parte vai ser reflexiva né? Vai ser o tanto que foi absorvido e o tanto que foi refletido né? Gerando pra nós ou o que a gente chama de transmitância né? Uma alteração na transmitância ou fazendo até uma conversão pra absorbância tá? É um método que aí como a gente trabalha o infravermelho ele é absorvido pelas substâncias pelas de absorção onde você tem transação eletrônica emissão de radiação visível e tal no caso mais específico dos comprimentos de onda na faixa do infravermelho há uma absorção que provoca mudanças na vibração da ligação química e aí algumas ligações químicas vão absorver dentro da mesma faixa outras ligações absorvem faixas diferentes e outras ligações que tem dipolos induzidos bem fortes né as substâncias que são mais apolares vamos assim dizer mas sem dipolos não tem um grau de absorção tão legal dentro do espectro do infravermelho tá? Então eu colocando a substância passando esse espectro então na leitura qual comprimento de onda foi absorvido eu consigo prever os tipos de ligações químicas todas as ligações químicas eu tenho eu tenho uma base da estrutura dessa substância aqui só alguns tipos de vibração que ocorrem na ligação química né isso só como exemplo tá aí aqui uma molécula de água tá as ligações químicas não todas vão absorver né mas aquelas que estão no dipolo induzido mais aparente em maior diferença nesse dipolo vão absorver em comprimentos de ondas diferentes teremos então aí caracterizando esse conjunto de ligações a gente tem a caracterização de determinada substância então aqui por exemplo 2-glutonono né 3-metil-2-glutonona ela consegue absorver bem próximo que eu um pouco acho aí dos 2.500 e nessa região caracteriza ligações carbono hidrogênio sp3 ou carbono dupla O tá e aí totalizando aqui já é um gráfico um pouco diferente aqui é de transmitância aqui é de absorvância analisando fazendo com padrão de maneira comparativa eu tenho uma biblioteca de substâncias que eu estou analisando eu vou analisar então esse espectro dentro do infravermelho e vou comparar se a gente tiver uma curva próxima a essa curva do vermelho no nosso gráfico é muito provável né tipo assim né tirando ali algum tipo de variação de hidrá- grande confiabilidade se tratar de algum extrato de maconha né do THC na curva em verde seria a do crack e a na curva para nós aqui nesse caso em coxo violeta caracterizando uma curva similar à cocaína ela pode ter algumas variações por extração e hidratação mas a curva é muito próxima a isso a gente consegue ter uma confirmação muito boa e um método rápido e fácil de ser utilizado mas o melhor método hoje o método padrão é o de cromatografia gasosa aplicada a espectamento de massa o que é a cromatografia eu tenho na realidade um equipamento onde eu vou ter uma coluna e dentro dessa coluna uma coluna de dimensões pequenas que chega quase o diâmetro do nosso cabelo quase um diâmetro capilar eu tenho ali uma fase estacionária uma resina que vão ser aplicadas nessa coluna e empurradas através de uma fase móvel que nesse caso é uma cromatografia gasosa é um gás inerte no caso a gente utiliza o hélio para empurrar essas substâncias e aí as substâncias que interagem mais com essa resina com a fase estacionária tem maior afinidade química nessa resina e tem maior peso molecular massa molecular ficam mais tempos retidas apesar do gás estar empurrando substâncias menores que tem pouca interação ou não interagem com a fase estacionária vão ser empurradas pelo gás com maior facilidade por essa coluna substâncias iguais quando aplicadas as mesmas condições vão sair ao mesmo tempo vão ter o mesmo tempo de retenção na coluna substâncias diferentes vão ter tempos de retenção diferentes então a gente já faz previamente uma separação essa é a imagem dos nossos equipamentos de cromatografia gasosa aqui do lado direito mais a parte de cromatografia e aqui nessa parte aqui vai ter a espectrometria que vai então acoplado eu tenho aqui um gás de arraste vou o rosa sumiu não está aqui tem um gás de arraste inérte que o hélio eu aplico a minha amostra aqui na coluna o gás vai empurrar quanto mais tempo ele interagir com a fase estacionária mais tempo ele fica a fase estacionária quanto menor temos de peso molecular para a substância mais rapidamente ele passa por essa coluna ao passar pela coluna aqui eu tenho detector que vai me dar um pico falou então em 3 minutos sai uma substância em 5 minutos sai o outro em 10 sai o outro eu corro meus padrões eu corro meu padrão de cocaína em condições a cocaína vai sair então tudo que sai em 6 minutos é muito provável que seja a cocaína a maconha sai em 7 também faz para a maconha que são tratos diferentes mas só para a gente exemplificar o MBOM o MDMA tudo vai ter um tempo de retenção já pré-estabelecido por padrões que foi feito no laboratório e ao sair no mesmo tempo de retenção tem um forte indício que é a substância intraprescente que a gente está buscando mas não obstante a gente passa para outra parte do equipamento que é a parte de espectrometria de massa onde eu tenho uma fonte de íons que vai estar jogando íons direto nessas moléculas nessas substâncias que estão saindo já separadas ali na cromatografia gasosa ao colidir com esses elétrons essa substância substâncias idênticas vão ser quebradas da mesma maneira vão formar os mesmos íons substâncias diferentes mesmo que tenha um tempo de retenção próximo mas se estruturalmente forem diferentes a quebra vai ser diferente vão formar íons diferentes e aí eu analiso também além do tempo de retenção a gente analisa o que a gente chama então das massas dos íons formados ou do espectro de massas de íons formados mateando com as bibliotecas eu tenho então a confirmação o método hoje mais sofisticado padrão ouro para identificação de entorpecentes então o primeiro gráfico ali em A saindo ali os tempos de retenção o canabidiol depois o THC sai um pouquinho mais tardiamente por volta de 10 minutos o canabinol que saindo aí o nosso controle de corrida um padrão que é o nosso alto isomínico só para comparar se a corrida está ocorrendo de maneira eficaz então tudo que sai no mesmo tempo de retenção ali para nós vai ser indicativo ali né do CBD do CBN e do THC que aí no caso é a substância que a gente está buscando tá mesma coisa para a cocaína tá então ele tem ali a saída da cocaína enfim ali na parte de cima de 4,5 ali né quase em 4,5 tá aqui a tetracaína e outros produtos geralmente contaminantes que correm junto com a cocaína tá saiu lá então no mesmo tempo de retenção do nosso padrão opa então provavelmente saiu junto com o padrão de cocaína no mesmo tempo de retenção do padrão de cocaína confirma se a gente analisa o espectro né e aí toda a cocaína né o colidato de cocaína ele quebra tem uma variação aqui né em isótopos tá mas ele forma aqui o a massa molecular né a substância sem quebrar tem por volta de 303 daltons né de tamanho o principal inho formado na sua quebra é um inho de 182 daltons também que a gente modifica o vaso de 82 picoglótons variando 0,1 0,2 ali por causa dos isótopos tá então eu tenho substâncias saindo no mesmo tempo de retenção formando os mesmos íons após a quebra a confirmação né comparativa aí com o meu a minha biblioteca com o meu padrão que traça de cocaína se trata assim também do MDMA do êxtase do Mbome tudo isso pode ser todas as substâncias podem ser analisadas por esse método um método que exige um equipamento maior um tempo maior de extração e análise por ser um método muito sensível mas considerado o padrão ouro para a confirmação tá bom pessoal para todos aí em especial para a nossa atuação palestrante eu estourei um pouquinho no tempo relativo grande do meu tempo tá gostaria até de falar mais tem mais coisas que eu gostaria de estar falando para vocês sobre canabinoides sintéticos mas eu acho que um conhecimento geral da toxicologia florence do meu dia a dia no laboratório de como trabalha a perícia criminal nesse contexto de entorpecentes acho que foi dado e a gente está sempre em busca porque ele é um profissional formado desde o começo com a ciência com os parâmetros da ciência sendo estimulado a participar de congressos a produzir trabalhos científicos a ler estudar trabalhos científicos artigos para contribuir entender contribuir e aprimorar o que nós já temos hoje com métodos de análise e identificação as drogas vão surgindo novos métodos precisam ser criados como diz o dever do perigo em latim fideliter adlucen por ardua também ou fidelidade a verdade puxa o que puxa eu não tenho instagram peço desculpa não tem muito tempo mas para aqueles que querem mais informações mais detalhes eu deixo meu facebook pessoal Thiago Cesar Fugita só me procurar e meu e-mail pessoal também ccfugita.com para a gente compartilhar experiências materiais em busca sempre de maior conhecimento e para a aplicação nas nossas áreas a apresentação Thiago quinho de legacy no meu mas agora acho que foi isso muito obrigado novamente a Diana e a Jennifer peço desculpas se for um pouquinho peço perdão sem problema Thiago a gente teve pequenas travadas do seu áudio durante a apresentação mas acredito que a gente conseguiu compreender toda a apresentação agradeço tudo que você passou para os alunos a gente sabe que muitas vezes as pessoas conhecem muito o básico os alunos tem durante o curso uma noção em farmacologia e toxicologia mas a minha ponderação principal vai ser a mesma que eu fiz quando eu te convidei para participar que você falou que falaria de toxicologia que é o aluno que está lá no final da faculdade hoje que está assistindo a palestra se deu conta de que tudo que ele viu lá na química no primeiro ano no segundo ano que ele negligenciou você aplica hoje no seu trabalho e tem quanto aluno que fala não porque eu quero ser perito criminal né e é uma coisa que a gente muitas vezes não dá não dá o devido valor né a gente pega no pé como um professor que tem que saber tem que entender o que está fazendo e por que está fazendo porque isso aqui você vai aplicar depois e tal e eu lembro por exemplo do CCD que é a cromatografia de camada delgada eu lembro perfeitamente de a gente ter feito no primeiro semestre de faculdade ou no segundo semestre de faculdade né então assim a gente negligencia podia estar trabalhando mexendo diretamente com isso e foi legal aquele dia por isso que eu lembro né de ver as as manchinhas migrando né na placa de sílica de vidro era então assim é pra demonstrar como tudo que a gente faz durante a faculdade se torna aplicável de uma forma ou de outra né Thiago eu queria te perguntar o seguinte referente a tua rotina na perícia o que que você chega aí no local pra coletar essa amostra chega tudo no laboratório pra você e você analisa seu laboratório como é sua rotina hoje tá com um pequeno atraso né pra ele vamos aguardar que daqui a pouco ele ouve acho que agora travou o nele de verdade acabou a apresentação de verdade deixa eu mandar uma mensagem pra ele ah ele falou que ele caiu gente pra quem não sabe no começo no começo ele já havia comentado com a gente que tava com problema de internet hoje então a gente ficou preocupada mas conseguiu passar toda a palestra ele respondeu alguma coisa falou que o Caio tava voltando eu queria agradecer a presença dos nossos ex-alunos tá que estão aqui presentes hoje muito obrigado pela presença de todos o pessoal da Unibrasil também que está aqui presente no nosso evento os alunos professores muito obrigada por estarem aqui no computador ele caiu e já volta será que a gente faz um intervalo e vamos aguardar podemos fazer um intervalo de 10 minutos né como a gente já havia comentado pessoal não precisa sair a gente só vai fechar aqui a nossa câmera nosso áudio e se mantenham né aqui que daqui 10 minutinhos a gente volta só um tempinho pra gente respirar pra vocês também poderem respirar um pouquinho e aí a gente volta tá aparecendo já a tela a Jennifer coloca pra aparecer tá aparecendo sim tá então 9h20 e a gente retorna beleza gente e aí e aí tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E eu finalizo que foi fundador Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto